Olá professores e familiares, tudo bem com vocês? Eu sou Lohaine, professora de ciências do quarto ano dos anos iniciais e estamos aqui para mais uma aula. Uma aula bem bacana que fala sobre uma batalha, uma luta que é travada constantemente, só que não é uma batalha que possa ser vista como tantas outras, isso porque ela acontece dentro de nós. Aproveito para te perguntar, você tem medo de agulha? Será que tem ou não tem? Muitas pessoas possuem medo de agulha. Eu estou te perguntando isso porque é um dos temas da nossa aula de hoje, que fala sobre vacinas, os reforços para a batalha. Se você é um professor ou professora que nos acompanha, temos algumas informações que são bem interessantes. A habilidade trabalhada na aula de hoje busca propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns micro-organismos, vírus, bactérias e protozoários, atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças a elas associadas. O nosso objetivo é compreender a importância da vacinação e suas contribuições ao organismo no combate a doenças. Como de costume, tenham em mãos o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar. Vamos lá? Em seu caderno de ciências, escreva a data de hoje e também o título da nossa aula, que é vacinas, os reforços para a batalha. E você não pode esquecer de registrar a sua presença na aula de hoje. Então, pegue seu celular e aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Marque a sua presença com a gente. E agora sim, vamos lá para a nossa aula. No ano de 2020, iniciou uma pandemia global. Nossa presença em espaços coletivos, exigindo o uso de máscara, utilização do álcool, para higienização constante e também lavar as mãos. Todos esses cuidados se justificam pela circulação de um vírus que atingiu todo o planeta, causando muitas complicações à saúde da população em geral. Neste caso, estamos falando do vírus COVID-19. E dentre tantas formas de prevenção, uma muito especial que é o tema da nossa aula, que é a vacina ou as vacinas, pois vamos procurar entender sobre como elas funcionam, já que fica a nossa pergunta do dia para que vocês respondam durante a aula. Como as vacinas fortalecem o organismo no combate às doenças? Eu vou deixar um tempo para que vocês anotem essa pergunta. Vamos lá, que eu quero que vocês respondam. Para evitarmos doenças, precisamos adquirir bons hábitos de higiene. Vocês lembram quais são eles? E claro que sabem, porque vocês devem fazer todos os dias, e eu espero que sim, que são lavar as mãos e os alimentos antes de comer uma refeição, tomar banho, escovar os dentes e usar roupas limpas e dentre outros hábitos. A razão de fazermos isso é porque em todo lugar existem seres bem pequenos, que são causadores de muitos problemas de saúde que enfrentamos. Esses são chamados de micro-organismos, que são organismos tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, mas sim com a ajuda de um aparelho que é chamado de microscópio, igual a esse que aparece na tela. Ao contrário de nós, que somos formados por várias células, ou seja, somos seres pluricelulares, os micro-organismos são seres bastante simples, formados por uma única célula. Por isso, são chamados de seres unicelulares, como vocês podem ver aqui na tela. Eles podem ser encontrados em praticamente todos os lugares, inclusive no nosso corpo e em outros seres vivos. E antes que falemos sobre quem são esses micro-organismos, vamos ver se você se lembra. Responde seu carderno. Quais seres vivos representam os micro-organismos? Vou dar um tempinho para vocês. Muito bem! Os micro-organismos têm como seus representantes as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários, como vocês podem ver aqui na sua tela. Eles podem apresentar diferentes formatos, como aparece aqui para vocês. E agora sim, vamos conhecer as suas características. Começamos pelos fungos. Eles podem ser microscópicos, tendo uma única célula, ou visíveis a olho nu, formado por várias células. E quando encontrarmos em formato de cocumelos ou morfo. Ele também pode ser causador de algum problema de saúde. Os fungos, eles geram algumas infecções que atingem a pele e dentre essas infecções são as micoses, que causam coceira, vermelhidão e descamação na pele. É um tipo de infecção que pode ser prevenida ao evitar a umidade, enxugando o corpo de forma correta e, em especial, o cabelo e os dedos dos pés, que é onde tem a sua maior tendência de ocorrência. Agora, as bactérias são seres microscópicos, formados por uma única célula, causando males aos seres humanos, mas algumas inflamações na garganta e ouvido. Também podem causar doenças mais graves, como a pneumonia, que é uma infecção que afeta os pulmões, comprometendo o sistema respiratório. A contaminação bacteriana pode acontecer de várias formas, como por água ou alimento contaminado e até mesmo pelo ar, ou pela tosse ou espirros. O seu combate é feito com antibióticos que atuam destruindo as bactérias e impedindo a sua reprodução, quando tomamos esses medicamentos no horário correto. Já os protozoários, eles também são seres unicelulares, que podem ser encontrados vivendo na água, se rastejando também pelo solo ou nas fezes de animais. Apesar de poderem viver de forma livre, os protozoários também podem viver como parasitas, que é quando invade o corpo de outros animais, os tornando os seus hospedeiros, e assim causando transmissão de doenças. Dois exemplos são o mosquito prego, que transmite a malária, e o barbeiro, que transmite a doença de chagas. Outras formas de contaminação ocorrem por alimentos e água contaminada. Assim, a sua prevenção contra essas doenças é o saneamento básico e o combate desses insetos transmissores de doenças. E por último, e não menos tão importante, temos os vírus. Os vírus não apresentam estrutura celular, e são parasitas totalmente dependentes de outras células para viver e se multiplicar. As viroses que causam têm um alto poder de transmissão, que pode ocorrer pelo ar, pela água, pelo toque das pessoas doentes ou com objetos contaminados, além de picadas de insetos. Como, por exemplo, temos gripe, sarampo, dengue, cachumba, catapora, e dentre outras. Para muitas viroses, existem as vacinas capazes de proteger o corpo contra a infecção. Mas como será que isso ocorre? Vamos descobrir comigo? Pessoal, uma vacina é a aplicação de um patogênico, que é um micro-organismo infeccioso, que nos causaria uma doença. No caso, seria a doença da qual a vacina nos protege. Mas, se queremos nos proteger, por que nos injetar uma doença de forma proposital? Qual a finalidade disso? O objetivo disso é ativar o nosso sistema imunológico, que é o responsável por combater as infecções em nosso corpo, liberando o organismo invasor em nossa corrente sanguínea. E nossas células de defesa, os glóbulos brancos, vão encontrá-lo para tentar combatê-lo. E depois desse primeiro contato, o nosso organismo memoriza aquela infecção. É como se o nosso corpo estudasse sobre aquela doença que ela enfrentou. E aí funciona exatamente como a nossa memória, quando passamos por algo inesperável. Somos surpreendidos pela primeira vez, nos assustamos, porque não estamos preparados para aquilo. No entanto, a segunda vez é diferente. No caso do nosso organismo, são criados os anticorpos contra aquele invasor. Os anticorpos já sabem disso, que a infecção vai atacá-lo e assim ele combate. E logo de cara, tornando o corpo imune. Podemos ver, então, que existem duas maneiras de adquirir a imunidade contra as doenças. Quando ficamos realmente doentes ou quando somos vacinados. Nos dois casos, ocorre a memorização por nosso sistema imunológico. Apesar disso, alguns anticorpos nos são passados já prontos, ainda em fase inicial da nossa vida. Tanto durante a gestação, quanto durante a amamentação. Ambos são passados por nossas mães. Isso é o que chamamos de imunização passiva. Porque não pode ser desenvolvida pelo nosso próprio corpo. Já a vacina é uma imunização ativa. Pois o seu corpo lida com a situação. Para que possa adquirir a própria imunidade. E aí, voltando àquela discussão sobre as vacinas. Será que todas são iguais? Na verdade, não. Quando falamos de vacinas, temos dois tipos no que diz a respeito. E como o nosso corpo estranho chega até a nossa corrente sanguínea. Mas, para eu continuar, peço que você deixe registrado aqui comigo a sua presença. Pegue o seu celular e aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Estou esperando você marcar sua presença. Então, com a presença registrada, o primeiro tipo de vacina é quando a carga do vírus é vivo. Mas sem a capacidade de intoxicação. Ou seja, é um vírus atenuado e enfraquecido. No entanto, por lidar com o vírus vivo, a reação do corpo é bem forte. Causando efeitos colaterais e mal-estar. Assim, isso quer dizer que o corpo está se adaptando para quando acontecer a situação real com o vírus real. Por conta de sua força. Que não deve ser aplicada em gestantes e em pacientes com baixa imunidade. Esse tipo de vacina costuma ser em dose única. Com uma duração muito extensa. Que é no caso da vacina para tripse viral. Que ela é uma dose única. Que serve para sarampo, cachumba e rubeula. Mas também existe a vacina que insere em nossa corrente sanguínea. O vírus morto ou inativo. E o que acontece nesse caso? O corpo tem uma produção menor de anticorpos. Por essa razão, a reação de efeitos colaterais são bem menores e quase nem ocorrem. Por isso, ela é segura para gestantes e pacientes com baixa imunidade. Porém, já que ela estimula menos o corpo a produzir os anticorpos. A gente acaba precisando de mais de uma dose para que ela tenha efeito. Um exemplo é a vacina da gripe. Que é aplicada todo ano. E para garantir que tenhamos todas as vacinas em dia e o nosso corpo esteja bem imunizado, precisamos receber as aplicações. E você, tem o seu cartão de vacinação em dia? Se não, é muito importante estar com ele e conferir como que está o andamento das suas vacinas. Procure um posto mais próximo de você. Assim, vamos deixar a aula mais legal. Para isso, trouxe para vocês um vídeo que é do Minuto da Terra, que fala sobre vacinas. Tenho certeza que você vai gostar. Vacinas salvam mais de 9 milhões de vidas todos os anos, mesmo contendo alguns ingredientes que podem ser bastante perigosos. Porém, esses ingredientes desagradáveis são o único motivo para as vacinas funcionarem em primeiro lugar. O nosso corpo, por si só, já é muito bom em combater doenças. Quando um patógeno desconhecido invade nosso corpo, o sistema imunológico que está sempre em alerta chega junto para conhecer o inimigo. Essas células, em seguida, disparam um alarme químico, transmitindo as informações desse inimigo ao longo da cadeia de comando, desencadeando a produção de anticorpos especialmente direcionados para combater esses invasores. Após a batalha, algumas dessas tropas especialistas ficam por ali. Caso o patógeno resolva retornar, essa defesa consegue montar uma resposta mais rapidamente. No entanto, alguns desses patógenos são tão poderosos que podem sobrecarregar o sistema imunológico antes que ele consiga criar uma defesa. A vacinação, então, permite que a gente treine para essa batalha antes dela realmente acontecer, de modo que o sistema imunológico possa desenvolver e guardar armas especialmente orientadas para cada tipo de inimigo. Mas para isso, é preciso introduzir um pouco desse mesmo inimigo no nosso corpo. Porém, é um inimigo já morto ou enfraquecido, criado a partir de uma versão debilitada em laboratório ou desmembrado até obter as partes características e não perigosas. E é aí que entra o formaldeído, também conhecido como formol ou metanal. Ele é um ingrediente essencial em algumas vacinas comuns, como a de tétano e gripe, porque altera a estrutura desses patógenos o suficiente para torná-los inofensivos. Essa reatividade também faz com que ele seja perigoso para nós em grandes doses. Mas as vacinas contêm apenas uma pequena fração do mesmo formaldeído que consumimos nos alimentos e que é produzida naturalmente em nossos corpos diariamente. Na verdade, o maior risco do formol é que ele pode deixar o patógeno tão inofensivo que acaba não produzindo a resposta imunológica esperada. Então, algumas vacinas contêm substâncias chamadas adjuvantes, que colocam o sistema imunológico em alerta máxima. Alumínio, por exemplo, provoca uma pequena irritação no local da injeção, convocando as células imunológicas até ali para encontrar o inimigo enfraquecido. E embora muito alumínio possa ser tóxico, nossos corpos são super eficientes para eliminá-lo, mantendo os níveis baixos mesmo após várias injeções. Então, enquanto uma grande exposição ao alumínio e formaldeído e o encontro de frente com o patógeno super poderoso são definitivamente más ideias, uma mistura controlada criada em laboratório é projetada para nos manter seguros. Existe sempre a chance de uma reação adversa aos ingredientes de uma vacina, mas um cenário muito mais assustador seria deixar a paralisia infantil, o sarampo e outras doenças mortais mostrarem quem é que manda. Viram só? O combate a infecções se trata de uma guerra contínua, na qual nossos anticorpos nos defendem continuamente. E quando a força deles não é suficiente para que vençam essa luta, a vacina vem reforçar para fortalecer esse exército. Então, entendemos tudo sobre vacinas, não é mesmo? Agora, vamos pensar em outra situação que trata de outro tipo de medicação. Em casos de envenenamento, o medicamento aplicado no paciente é o soro. Em picadas de cobras, por exemplo, a aplicação do soro antiofítico, que é o soro contra o veneno de cobras. Diferente da vacina, que é a injeção do vírus para que o nosso próprio corpo produza os anticorpos por imunização ativa. O soro já injeta os anticorpos prontos para lutar contra esse veneno por uma imunização passiva. Lembram da imunização passiva? Aquela onde recebemos o anticorpos já prontos, vindo de outros seres vivos? Pois é, o que muda aqui é que o soro é fabricado nos anticorpos gerados no organismo de um animal mais forte, que como, por exemplo, o cavalo. O cavalo vai receber uma pequena dose do veneno da cobra, que é um animal de grande porte físico, o cavalo, tá gente? Então, sua resistência vai ser o quê? Maior. Então, ele consegue resistir e produzir os anticorpos contra o veneno da cobra. Isso mostra... Então, pegamos uma amostra do seu sangue, já com os anticorpos, e é levado a um laboratório para que esses anticorpos sejam utilizados na produção do soro antiofítico. Interessante, não é mesmo? Estamos entendidos, turma? Aprendemos muito hoje sobre os micro-organismos que causam as infecções e como combatê-los, e como agem as vacinas. Então, vamos voltar para aquela pergunta do começo da nossa aula, não é mesmo? Nossa pergunta era a seguinte, como as vacinas fortalecem o organismo no combate às doenças? Agora, vamos ver a nossa resposta com o que aprendemos hoje? Então, as vacinas, elas fortalecem o organismo no combate às doenças, estimulando a produção de anticorpos a serem utilizados contra infecções futuras. Eu acho que você deve ter acertado, não é? Nossa aula foi bem esclarecedora. Agora, fique ligadinhos porque vamos fazer uma atividade. Nossa atividade de hoje é uma pergunta sobre o tema que estudamos, de modo que uma alternativa dentre as quatro que temos está correta. Vocês saberão me dizer qual é? Então, preste atenção na atividade que está aparecendo na sua tela. Eduarda é uma moça que sempre se preocupou com sua saúde, tomando todas as vacinas regularmente, desde pequena. Infelizmente, quando se mudou, Eduarda acabou perdendo seu cartão de vacinação. Indo ao posto de saúde, a gente disse que seria necessário fazer algumas aplicações novamente. E por quê? Letra A. Se não forem aplicadas, Eduarda não estará protegida contra as toxinas animais. Letra B. De tempos e tempos, todas as vacinas devem ser aplicadas novamente. Letra C. Não há comprovação de que Eduarda esteja regularmente vacinada. E letra D. A gente está cometendo um erro, pois nenhuma vacina existe outras doses. E aí, já aconteceu com alguém que você conhece? E qual opção é correta? Um tempo para vocês. Estamos de volta para mostrar que a opção correta é a letra C. Que é, não há provas de que Eduarda esteja vacinada contra tais doenças. A agente de saúde estava correta, pois precisa garantir que Eduarda e outras pessoas que não tiveram a comprovação das vacinas tenham sua proteção assegurada. Como sabemos, nem todas as vacinas precisam ser aplicadas mais de uma vez, pois algumas são de dose única, assim como várias delas possuem um efeito temporário, precisando de mais de uma dose para manter a imunização. Isso torna também a letra B e a letra D incorreta. Já a letra A está incorreta, porque a proteção contra picadas de animais peçonhetos não se trata de uma vacina, se trata de um soro e só pode ser aplicado após um acidente. Com a atividade corrigida, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Então, na aula de hoje aprendemos que sobre fungos, bactérias, protozoários e vírus são micro-organismos e responsáveis por várias infecções existentes. Existem meios de prevenção de diferentes meios a serem seguidos, conforme a sua contaminação. Já a vacina, ela atua preparando o organismo para o contato com uma infecção verdadeira, expondo o sistema imunológico à amostra menos agressiva da infecção. A vacina é um método de prevenção por imunização ativa. O soro é um método de cura por imunização passiva. E aí, o que acharam da aula de hoje? Sua vacinação está em dia? É importante se cuidar. Se fez nossas atividades, envie a foto aqui para o programa. Aponte a câmera do seu celular para a tela e preencha o formulário com a sua participação, pois é muito importante aqui conosco. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Vacinas, os reforços para a batalha. Espero ver vocês aqui de novo na nossa próxima aula. E não esqueçam de registrar sua presença pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Fiquem atentos também à nossa programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos! E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos! E não esqueçam de registrar sua presença no canal.